Ouse você chamar ele de Maurício na rua, capaz ele não te responder. Humorista do improviso, hoje eu converso com o cara que eternizou o bordão. Quem não tem dinheiro, conta história. Vem pra cá, meu amigo, Maurício Manfrini, o Paulinho Gogó. Eba! Que legal! Finalmente! Nem acredito nisso. Boa noite, gente! Sentando no mesmo... Boa noite! Boa noite! Muito bom! Você é um farofeiro clássico? Cara, eu sou um farofeiro, acho que todo mundo é um farofeiro. Todo mundo já foi um farofeiro. Paulo Vieira tem cara de farofeiro. Esse é o clássico! Eu acho que farofeiro é uma condição que todo mundo, em algum momento da vida, passa por isso, né, cara? De um passeio de escola, de uma excursão, de uma viagem com a família. Sempre acontece essas roubadas aí. Qual que é o hábito do farofeiro, assim? O farofeiro clássico, ele faz o quê pra ter carteirinha de farofeiro? É uma caixa de isopor com gelo dentro, com refrigerante, cerveja e aquele marmitequezinho com farofinha, com franguinho, uma batatinha frita. Isso é o farofeiro raiz. Pra levar pra praia mesmo. Pra levar pra praia, ele mesmo. Tá ligando cadeira de praia, aquelas coisas todas. Eu já vi uma garrafa de minalba com farofa dentro, farofa e frango dentro. São técnicas que vão sendo desenvolvidas, né? Isso aí já é a evolução do farofeiro. Isso aí já é o primeiro... Hoje em dia não é mais isopor, é um coolerzinho, né, que o cara coloca ali dentro. Já tá legal. O filme dá um sucesso. Graças a Deus, os farofeiros aí em todos os cinemas estreou dia 8. Já passamos de meio milhão. Meio milhão. Esse final de semana agora... Ó, ó, isso aí. Meio milhão de espectadores e acho que final de semana agora a gente consegue bater um milhão, se Deus quiser. E hoje em dia, né, nos dias de hoje, assim, é bem difícil, né? É, no cinema no passado tava um horror. Vocês já fizeram mais que metade aí. Graças a Deus, cara. Minha primeira experiência no cinema, tô gostando muito. Adorei fazer, cara. É muito bacana. Você já fez um monte, né? Já tá acostumado. Mas cada filme é diferente. E esse é um elenco legal, Cacau Protássio. Deixa eu falar o nome do elenco todo. Pô, vai lá. Ó, eu, Cacau Protássio, Aline Riscado, o Niltinho Bicudo, Felipe Roque, Charles Paravente, a Elisa Pinheiro, Antônio Fragoso, Daniela Ivines e tem a criançada ali pra compor, né? Que criança no passeio não pode faltar. Tem a Dudinha, a Melissa Nóbrega, a Cissa, o Gabriel, a Nath Costa e o Tel, cara. E com a participação, participações especiais. Tony Tornado, Alice Borges e Eduardo Martins. Muito legal. A sensação é que era uma farofa mesmo. Foi. E o elenco, cara, sabe quando você bate assim com um... Eu não conhecia o elenco pessoalmente, né? Conhecia só de trabalhos, né? Através de TV, teatro, né? E foi uma sintonia muito legal, cara. Isso me deixou muito tranquilo. Primeira experiência. Tu pega um negócio meio atravessado e você fica meio traumatizado. E a gente até hoje se fala no WhatsApp. Mas lá nas filmagens aconteceu alguma coisa curiosa? Há muita coisa, né? Sempre acontece. Eu fico muito nervoso. Não sei se alguém aqui, né? Você, se o Paulo fica... Eu fico muito nervoso antes de entrar em cena. Eu sou muito tranquilo. Eu não fico ansioso. Eu fico um pouquinho nervoso. Mas não é aquele negócio de dar dor de barriga, né? Me dá gases. É verdade ou é brincadeira? É verdade. Antes de entrar em cena. Eu entro em cena, dá uma aliviada. Tá bem que você tá relaxado aqui. Já relaxei. Ninguém percebeu por enquanto, né? Mas já relaxei. Mas você no meio da cena não... Sei não. Sempre antes de ir pro set me dava aquela pressãozinha. Sei. Aí falava gravando. Eu soltava um periquito e já dava uma aliviada. Mas eu soube que gravar nos cactos foi um pouco difícil também. O Charles Paravente caiu nos cactos. Aqueles que a gente viu no trailer. Exatamente. Ele caiu mesmo e a bunda dele ficou cheia de espinho. Tem que ficar ali umas duas horas tirando o espinho do traseiro do Charles. Aconteceu real mesmo. Realmente. Temos até um momento que isso aconteceu. Olha aí. Vambora, gente. Vambora. Vamos atravessar aqui. Vambora. Lima, você vai ter que eu vou te dar de noite. Cuidado aí com o ca... Au! Au! A espirinha, a espirinha, a espirinha, a espirinha, não é nada. Não é demais isso. Ai, você vai ver. Vai. Eu tô tentando. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Ali, ó. Vem na boca. Ali ele caiu de verdade? É o que era. Era pra cair numa marcaçãozinha. Era pra cair num lugar. Mas na hora ali ele caiu num lugar errado e caiu em cima dos cactos. Hum... Aí não, hein? É. Ficou parecendo um porco espinho com a bunda. Mas e aí? Ficou realmente... Parou a gravação? Tipo, sangue? Não. Na hora ele não avisou não. Ele deixou pra avisar, assim, um pouco depois. A gente parou, ia gravar outra cena e ficou lá. A mulher ficou tirando ali os... Mas sobreviveu. Sobreviveu. Com a b... furadinha, mas sobreviveu.